Boa noite pessoal, depois de um dia de trabalho, eu e o secretário aqui de administração, CAL, partindo para Brasília, só voltaremos na quarta noite, defendendo os entendimentos de Arraldo Cabo, da nossa população, e é isso aí, vamos à luta, temos muito trabalho pela frente. É isso aí, secretário? É isso aí, com 10 agendas que a gente tem que fazer lá em Brasília e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai sim, Deus sempre à frente, Deus no controle. Um abraço.